Música Voltamos com o programa Conexão Empresarial pela DocTV E nós estamos entrevistando o Glaucio Azevedo do Café Rio Preto E o Glaucio vai me permitir falar do nosso e-mail, Conexão Empresarial Você tem pergunta para fazer para o Glaucio? Você quer que o Glaucio volte aqui? Olha lá, o meu diretor está colocando conexãoempresarial.edu.br O Glaucio está doido para voltar, ficou meu amigo de infância, quer voltar para a bancada Não é isso, Glaucio? Sim E ele quer pergunta, você quer saber como é que é feito o café dele? Se ele pode te dar um cafezinho de amostra grátis? Manda para o e-mail que eu vou convidar o Glaucio para voltar Glaucio, você reduziu sua área de atuação, redução de custos de logística Porque as pessoas, e você pensou bem, as pessoas só pensam por um lado da tabela Receita, faturamento, receita, não quer dizer nada O importante é quanto sobra no final, é isso? Exatamente Eu estou vendendo o mundo, mas o meu custo de dispensão de logística é o universo, não está resolvendo Você fez essa redução, aonde você está atuando hoje com o Café Rio Preto? Hoje, essa redução foi feita, a gente cortou o sul da Bahia Desculpa, reduziu e triplicou a produção, né? Isso é importante, não reduziu a venda, não É porque a gente... Concentrou a venda A gente está atuando aquela política do seguinte Não vale só a quantidade, e sim a qualidade Eu não quero vender o meu café e não ter lucro nele É Quero vender o mundo e não ter uma lucratividade boa Mas eu vou vender pouco, mas eu vou estar vendendo o meu produto Perfeito Isso aí, os meus amigos vão lá olhar no livrinho Chama-se margem de contribuição Se a sua receita marginal está subindo menos ou entrou numa parábola, né? Está caindo em relação ao seu custo marginal, para de vender Você não está tendo lucro Mas a sua frota também é grande, né? 25 veículos é um número respeitável Sim, para a região que a gente está atuando A gente está bem... A gente está com uma frota considerável para a região, para atender bem atendido Você tem um vendedor que vai ou, na verdade, o caminhão já vai, o carro, o senhor já vai e vende Temos as duas formas de venda A pré-venda e a pronta entrega Porque tem determinadas regiões que Para ter uma saída, uma vazão melhor do produto Você precisa de ter esse produto ali, no momento Para poder entregar para o pequeno Porque se você passa e faz o pedido e leva para a fábrica O outro pode passar na pronta entrega e entregar Na hora que você vier Ele já não quer aquilo mais Ele comprou do outro Isso é extremamente importante Quando você falou uma expressão Que o nosso amigo telespectador deve ficar atento Nós temos dois sistemas Então, veja como é que se organiza uma empresa Quer dizer, eu tenho um sistema de pronta entrega Eu tenho um sistema de pré-venda O que se impacta na minha produção Ou seja, eu tenho que fazer uma produção antecipada Antes de vender E eu tenho que fazer uma produção para atender uma venda Essa questão tem que ser administrada muito bem, né? Muito bem, porque é quando você menos espera O carro que você acabou de encher Que vai sair para a pronta entrega Ele volta vazio Entendeu? Então você tem que ter essa reserva dentro da fábrica E ao mesmo tempo você tem que atender a demanda Que chega no e-mail de pedido E tem um outro detalhe, né? A sua planta tem que ter uma capacidade ociosa Porque se tiver uma demanda inesperada Você não consegue entregar Você trabalha com alguma margem de segurança A sua planta tem capacidade de expansão de 10, 15, 20% Ou não? Você trabalha na sua capacidade máxima? Não, hoje a gente teve um aumento na nossa produção O último equipamento instalado foi em maio Agora, aumentamos a nossa produção cerca de 75% Porque a gente já estava... Aumentou em 75% a sua produção? 75% Porque já estava comprometido dela A gente já estava tendo que trabalhar quase praticamente dia e noite Para poder suprir a demanda Graças a Deus, estava... Estava uma venda muito boa Então, a gente sentiu a necessidade de estar adquirindo o maquinário Aumentando a produção para poder estar atendendo o cliente Aí o meu amigo está ali E o meu diretor faz o papel de telespectador, né? E eu li a mente dele Quando ele falou assim Mas por que o cara então não deixa de fazer o investimento? Porque o maquinário custou dinheiro Não é? Você pode ter... Não sei se você financiou, comprou a vista, tanto faz Mas custou, tem que pagar Por que não é preferível o cara trabalhar então em três turnos Virar à noite? Primeiro, você tem uma depreciação maior do maquinário E segundo, irmão Que os encargos trabalhistas no Brasil Quebram o país Não é? Vai pagar adicional noturno Hora essa de sábado e domingo Ninguém aguenta o encargo A Espanha está patinando É a bolinha da vez agora da crise europeia Porque o pessoal da Espanha, aproveitando aqui É verão agora na Europa Eles trabalham só seis horas por dia Se você mandar embora Para cada um ano Serviço tem quatro meses direito de seguro-desemprego lá Só boa porque vai trabalhar, né? Mas o custo é muito alto Então é preferível você ter, às vezes, um maquinário Para você sair fora desse custo adicional Que é o impacto trabalhista altíssimo O impacto trabalhista, ele é muito grande Ainda mais dentro da indústria Hoje as indústrias, por exemplo Uma indústria hoje do tamanho Que está o Café Rio Preto Hoje, ela gastaria dentro de sua produção No mínimo, 50, 60 funcionários dentro da produção Fora as outras áreas Hoje dentro da produção Com esse aumento Infelizmente A gente consegue levar a empresa com oito funcionários Você automatizou o processo? Todo O processo é todo automatizado Você coloca o café cru Em grão E depois você só vai ver ele Virando o pacotinho lá na frente Sai na máquina Isso também evita falhas Melhora a qualidade do café Melhora a qualidade Você compra café aonde? Compramos aqui da região Aqui da região o café é bom? Café é ótimo E esse aumento de preço que está Bebida, parece que o bebida está dando 4,60 Isto Não é? Isso te afeta? Muito E muito Não Houve repasse de custo? Não Não? Então você diminuiu a sua margem Tivemos Isso é em geral O industrial Todo mundo Ao todo Por quê? Vamos colocar assim Já que a gente está falando disso O ano passado A gente conseguia Comprar um café Bom Para poder estar fazendo Um excelente blend Que a gente coloca no Rio Preto Comprar esse café Você só explica para os meus amigos O que é blend Blend é a mistura Tantos por cento do café Arábica Bebida Rio Tantos por cento do café Arábica Bebida Dura É o que vai compor o café Isso Essa mistura É o blend Dos tipos de café Da coloração Porque um tem que ser mais escuro O outro tem que ser mais claro Isso depende Influenciando a bebida do produto Agora esse segredo Você vai contar daqui a pouquinho Nós vamos falar Qual blend que você está tomando Café Rio Preto A que custo ele está comprando E como é que vai ficar Até o final do ano E as expectativas De crescimento Aguarde Até a gente voltar do intervalo Até a gente voltar do ano Tchau Tchau Tchau